Olá alunos do terceiro ano sejam bem-vindos a nossa aula 170 de história a gente vai falar sobre segunda guerra mundial o avanço alemão nós vamos ver a teoria do espaço vital e o pacto germânico-soviético então vamos aí ao nosso tema segunda guerra mundial eu sou a professora Isabel Saraiva sei que vocês adoram falar sobre a segunda guerra um dos eventos mais importantes do século 20 e com consequências que a gente consegue perceber nos dias atuais vamos começar entendendo essa teoria do espaço vital de Adolf Hitler Hitler já é uma figura conhecida por nós nós já estudamos o período entre guerras e a gente viu a expansão do nazismo lá na Alemanha então a gente vai verificar aqui que no final da primeira guerra mundial quando a Alemanha foi culpabilizada por tudo que tinha acontecido nesse evento houve a assinatura do tratado de Versalhes e o que o tratado de Versalhes afirmava que a Alemanha tinha que pagar o preço da guerra isso é claro vai gerar grandes ressentimentos entre os alemães o partido nazista vai se aproveitar desse sentimento de ressentimento da crise econômica que vai se instaurar na Alemanha e vai crescer estabelecer aí um governo ditatorial como nós vimos também anteriormente né então o descontentamento dos alemães se assemelhava ao descontentamento dos alemães italianos lembrem-se do contexto da primeira guerra mundial a Itália ela estava de um lado do conflito por sinal ao lado da Alemanha inicialmente e depois ela muda de lado e vai para o lado vencedor mesmo assim mesmo estando do lado vencedor a Itália considera que ela não ganhou a quantidade né de espólios de guerra vamos supor vamos entender aqui espólios são os prêmios de guerra né ela vai entender que não ganhou o suficiente não ganhou o que ela merecia isso também traz um sentimento ruim entre a população esse sentimento esse ressentimento tanto entre os alemães quanto entre os italianos que também não foram responsabilizados aí estavam inclusive do lado vencedor mas sentiam que não receberam aquilo que eles mereciam e aí a gente vai ver nesse contexto o surgimento de governos ditatoriais né os governos totalitários o primeiro a surgir vai ser o fascismo e aí a semelhança do fascismo a gente tem o nazismo que inclusive supera o fascismo né em questão de extensão de poder né o alcance entre a população enfim Hitler vai ser uma figura fundamental aqui para o início da segunda guerra mundial então a gente vai ver que a segunda guerra ela vai alcançar aí todo o planeta foi um conflito de grandes proporções vamos ver inclusive aqui no extremo oriente a participação do Japão ela ocorre gente em todos os continentes apenas a América vai ficar de fora aí certo então a gente vai ver que realmente ela não se chama segunda guerra mundial à toa é um conflito de grandes proporções e nós temos aí uma média de 70 milhões de mortos após a segunda guerra mundial então a gente vai ver aqui no extremo oriente o Japão se armando para disputar com os europeus e estadunidenses o controle do continente asiático como na primeira guerra mundial nós vimos lá que um dos grandes motivos deles terem entrado nesse conflito foi justamente a disputa por territórios a disputa por áreas de influência aqui também a gente vai ver essa disputa por territórios essa disputa por área de influências inclusive muitos historiadores consideram né que a primeira guerra é a guerra que não acabou porque nós temos aí a segunda guerra como uma consequência direta da primeira e aqui nós temos França Inglaterra almejando manter intacta a ordem internacional que os beneficiava isso de certa forma vai levar a um erro porque a gente vai ver a ascensão dos regimes totalitaristas na Itália a exemplo do fascismo e do nazismo que eu citei aqui né no início da aula e a gente tem inclusive a imagem de Hitler e Mussolini aqui na nossa no nosso texto para exemplificar esses dois estados totalitários para vocês e a gente vai ver que esses estados crescem a Alemanha vai avançando e a França e a Inglaterra que estão numa posição relativamente confortável vão fazendo vista grossa para esses avanços certinho então vamos ver aqui que o mundo capitalista ele está em crise né isso no período todo ali entre guerras lembre-se da crise de 1929 a quebra da bolsa de Nova York e nesse momento esses governos totalitários eles vão se aproveitar para mostrar olha a gente tá vendo aqui que esses esses regimes mais democráticos essa política que está estabelecida aí no mundo que se coloca como aquela que vai resolver todos os problemas ela não é o caminho certo porque senão nós não estaríamos vivenciando uma crise como nós estamos vivenciando agora não é então isso tudo vai levar aí ao fortalecimento dos discursos desses governos totalitaristas que lembrem-se se unia em torno da figura de um salvador da pátria não é aquele nome forte que governava a nação e aqui nós temos o exemplo de Hitler e Mussolini vamos ver aqui que Hitler vai aos poucos violando todos os acordos que foram firmados no tratado de Versalhes professor Isabel que acordos foram esses a gente lembra que o exército alemão estava limitado que eles não podiam se armar uma série de limitações militares que foram impostas para a Alemanha com o tratado de Versalhes Hitler ele se fortalece e usando uma linguagem bem popular ele vai se armando aqui até os dentes professora mas Inglaterra e França não estavam percebendo isso estavam meus caros elas estavam cientes de que o exército alemão estava crescendo estavam cientes das pretensões de Hitler do que Hitler vinha fazendo dentro do território alemão mas fizeram uma vista grossa com a intenção de manter a paz e aqui a gente vai ver a formação de um eixo um eixo importante que vai denotar um dos lados da Segunda Guerra Mundial a formação aqui do eixo Roma Berlim e Tóquio quem são os nossos protagonistas Japão Alemanha Itália o lado do eixo que vai lutar contra o lado dos aliados certinho vamos ver aqui então uma chamada política de apaziguamento né que consistia em ceder territórios a Alemanha a fim de evitar a guerra o que a gente percebe aqui que principalmente França e Inglaterra estão super afim de evitar um conflito e eles vão acabar deixando Hitler né colocar em prática aí as suas pretensões que pretensões eram essas vamos retomar aqui olhem para mim vamos lembrar lá do livro que Hitler escreveu quando estava na cadeia assim vai passar o seu tempo ele vai escrever um livro chamado minha luta e aí nesse livro basicamente ele diz o seguinte olha o povo alemão alemão é maravilhoso o povo alemão na verdade é o melhor de todos e a gente precisa de um espaço para crescer nós merecemos esse espaço essa é a teoria do chamado espaço vital o espaço que a Alemanha precisava para crescer só que raciocinem aqui comigo crescer espaço mas todo o território estava ocupado não é isso não interessa eles iam passar como um rolo compressor em cima dos outros povos para que o estado alemão pudesse crescer porque ele né e ele representava o pensamento de todo o núcleo ali que existia dentro da Alemanha acreditava que os alemães eram superiores e portanto mereciam esse espaço vital então é isso que o Hitler começa a fazer nesse momento como a gente vê aqui no nosso texto então a partir do momento que ele vai coloca em prática essa expansão os outros países e aqui eu falo especialmente da França e da Inglaterra vão deixando vão deixando Hitler tomar esse espaço colocar em prática a sua teoria do espaço vital uma ideia que ele tinha de que estabelecer o terceiro Reich o terceiro reino alemão né que o primeiro teria sido lá na época do do Império Germânico lá na Idade Média o segundo com Bismarck quando ele unifica a Alemanha e o terceiro seria aí comandado por ele até aí por meio dessa expansão certo então a gente vai ver aqui que há uma conferência em Munique e justamente nessa conferência de Munique a gente vê a entrega de territórios os territórios dos Sudetos à Alemanha ali há um desmembramento da Tcheco Eslováquia o que que isso significa professora que Hitler vai se expandindo né vai expandindo o seu domínio aí tomando outros territórios tá e nesse processo de expansão e também é importante a gente lembrar aqui de momentos ali ligados à primeira guerra mundial vocês lembram daqueles daqueles sentimentos nacionalistas né que a Rússia ela alimentava o pãeslavismo aquela ideia de que as nações que tem uma origem em comum se irmanassem né e a Alemanha alimentava ali o pã germanismo certo isso tudo escondendo pretensões territoriais então a Alemanha ela tem aí interesses interesses em comum em territórios com a Rússia isso poderia levar a um conflito como é que Hitler vai resolver esse possível conflito ele chama a Rússia né a União Soviética para um acordo que acordo é esse a gente vai ver aqui né o pacto germânico-soviético um pacto de não agressão e aqui a gente tem um cartaz da última época é claro criticando né esse pacto traz aí o Stalin vestido de noiva meio que um deboche de leve aí né e esse acordo de não agressão firmado entre a Alemanha e União Soviética é para que os interesses territoriais deles se mantivessem ali em equilíbrio um não atacaria o outro e cada um poderia colocar o seu projeto em prática não é primeiramente assim abertamente para o mundo vai ser um acordo militar olha só você não vai se movimentar se aliar com ninguém contra mim nem eu contra você e ali por baixo dos panos eles realizam uma divisão territorial isso mesmo esse pacto também é conhecido como Ribbentrop-Molotov que é o nome dos dois das duas pessoas que encabeçaram aí esse pacto entre a União Soviética e a Alemanha e quando é que a guerra tem início de fato no dia 1º de setembro de 1939 quando os nazistas alemães invadem a Polônia a gente tem até uma imagem aqui de um desfile militar né dos nazistas dentro do território da Polônia certo? e a gente vai ver aqui que essa segunda guerra mundial vamos avançar aqui a gente vai ver Hitler ali na torre Eiffel né nós vamos ver que essa segunda guerra ela tem basicamente três fases a gente tem uma fase da supremacia alemã chegou-se a pensar que o eixo ia levar a melhor a gente tem uma segunda fase que é a fase do equilíbrio quando as forças do eixo e as forças dos aliados estão ali em equilíbrio e a gente tem uma terceira fase que vai ser a fase da virada a fase em que o eixo é derrotado certo? mas até lá nós vamos ter aqui alguns momentos importantes que eu vou trazer para vocês agora como por exemplo aqui Hitler está em frente à torre Eiffel ele invade a França uma das suas inimigas ali na guerra né? uma das principais potências europeias e ele invade o território francês tá? existia na França a chamada linha Maginot que era uma fortificação militar que foi construída ali na década de 30 do século 20 logo após a primeira guerra né? e o Hitler ele rompe essa linha e ele invade a França inclusive a França vai chegar a ser dividida durante a segunda guerra mundial tá? e dentro desses avanços nós também vamos ter a fase aqui de guerra de mentira por que guerra de mentira professora? porque a gente tem os exércitos da Alemanha e os exércitos da Inglaterra né? a partir de 1939 eles se estabelecem aí frente à frente em alguns territórios mas nenhum dos dois atacam então os ingleses eles chamam essa fase de guerra de mentira e os alemães chamam de guerra sentada vamos ver aqui que em abril de 1940 a Alemanha vai invadir e conquistar a Dinamarca, a Noruega isso tudo para garantir fornecimento de minério e ferro que eram fundamentais para a guerra não é? então para conseguir a rendição incondicional dos holandeses eles vão bombardear esse território também e aqui na segunda guerra a gente vai ver uma morte em massa de civis né? pessoas que não estavam diretamente envolvidas com a guerra mas que acabam morrendo né? vamos ver aqui Alemanha, Bélgica e Luxemburgo se rendendo é a fase em que o exército nazista tem bastante força e a Alemanha invade a França e divide como eu já falei para vocês né? divide aqui norte e sul então uma parte da França é dominada pelos nazistas e essa foto de Hitler ilustra bem isso certo? vamos ter aqui bombardeios maciços sobre portos, povoados e cidades inglesas inclusive Londres gente vai ficar devastada e nesse momento aqui a gente vai ver a presença do céu como a gente não viu na primeira guerra mundial como assim a presença do céu? professora, a guerra aérea né? a força aérea britânica que vai ter vitórias importantes contra a Alemanha tanto que Churchill vai dizer que nunca tantos deveram a tão poucos como a gente vai ver aqui no nosso cartaz que segue com esta célebre frase deles né? e a gente vai ver que todos esses bombardeios aqui vão levar aí a morte em massa de civis então quando a tentativa de submeter os ingleses ali pela falha né? a Alemanha hitlerista vai voltar-se contra o leste e vai dominar a Hungria, Romênia e a Bulgária interessado no petróleo, nos minérios e nos cereais soviéticos essenciais ao funcionamento da sua máquina de guerra Hitler vai trair o pacto de não agressão o Ribbentrop-Molotov certo? então ele vai durar cerca de dois anos e aqui o Hitler vai em 41 vai invadir aí a União Soviética vai invadir a Rússia né? e isso vai ter consequências gravíssimas nós vamos ver aqui que os soviéticos eles usam o General Inverno né? uma tática que inclusive já foi usada contra Napoleão Bonaparte ali no passado e eles usam a técnica da terra arrasada né? quando os exércitos alemães chegavam já não existiam mais nada porque eles tinham destruído tudo e no início de 1942 as forças do eixo vão ter dominado extensões importantes de área na Europa, na Ásia e na África então é a primeira fase da guerra essa fase de supremacia alemã e dentro desse processo a gente tem o Holocausto que onde cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados pelas políticas nazistas né? que perseguiram especialmente os judeus esse não é o único Holocausto a única morte maciça de grupos aí que a gente tem na história mas com certeza é o mais conhecido vamos ver aqui mais adiante né? existiam aí os campos de extermínio que nada mais eram do que máquinas de matar em massa toda tecnologia nazista vai ser usada aqui para provocar a morte dos judeus uma ferida aberta na história da humanidade certo gente? que mostra para a gente que o preconceito é algo bastante perigoso e que deve ser combatido então agora a gente vai colocar aí o nosso conhecimento em prática nós vamos aí responder as nossas questões vamos lá? vamos lá então nossa primeira questão o pacto germônico soviético fazia parte das intenções territoriais de Hitler sobre o leste europeu entretanto por trás do pacto havia um importante objetivo estratégico alcançado por Hitler que era temos aí 5 alternativas vocês vão ler atentamente e escolher a nossa alternativa correta segunda questão com relação ao holocausto dos judeus perpetrado perpetrado pelos nazistas assinale a alternativa correta mais uma vez 5 alternativas para vocês escolherem a nossa alternativa correta daqui a pouquinho a gente volta e comenta o gabarito das nossas questões até lá e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti